E é uma dica bacana do canal hoje pra vocês aqui, tá? Eu não trabalho na área, eu não sou pedreiro nem nada, mas eu aprendi com os meus pedreiros, vamos lá. Tô fazendo um serviço aqui em casa, portando parede, colocando conduzite, colocando tomada, chumbando, também aprendi com eles, tá? Nada é impossível, você que é mulher aí, mulher é forte, mas que homem. Então mulher pode fazer esse serviço aqui, ó, tranquilinho, tá bom? Tranquilinho, tá bom? Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um nível de mangueira. Tá? Olha como tá niveladinha a água aqui, ó. É isso que você vai ter que fazer pra você fazer uma transferência de medida. Você quer que fique tudo no mesmo nível, tudo igualzinho? Você quer transferir de um cômodo para o outro? Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui vai ser fechado. Como é que eu vou pegar esse nível aqui pra jogar pra cá? Vou usar o nível de mangueira. Tem outra forma? Aqui, ó, adaptei aqui um varão de cortina, tá? Porque a minha régua de pedreiro eu emprestei pro meu irmão e eu acabei esquecendo de pegar. Peguei aqui uma cortina de... Um varão de cortina que tá bem retinho, tá? Prendi aqui um nível aqui de água aqui, tá vendo? Dá pra você fazer também, em medidas curtas. O problema é, se você vai transferir pra outro lugar, outro cômodo, não tem jeito, tá, pessoal? Você vai ter que usar o nível de mangueira. Se você quiser trazer de lá pra lá, ó, daquele lugar pra cá, vai ter que ser no nível de mangueira. Tá bom? Pra ficar aí certinho aí a medida. Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou pedir ajuda... Meu ajudante aqui. Cadê meu ajudante? Aí, galera, no detalhe. Tá vendo a água aí, ó? Tá conseguindo ver... Onde tá o nível, bem em cima aí do... Onde eu vou pegar a minha marcação. Ó. Vai passar pela mangueira aí a água, tá? Não pode ter nenhuma bolha. Tá bom? Olha aqui. Aqui eu já marquei, tá? Onde vai ser a outra caixinha. Olha o nível aqui, ó. Olha a água aqui. Tá certinho. Se eu botar a régua aqui, vou mostrar pra vocês. Vai dar certinho lá, quer ver? Só um minuto. Ó, tá vendo aqui, ó? Meu nível aqui. Vou testar com o melhor é uma régua, tá? Porque ele é reto aqui, né? Isso aqui fica um pouquinho ruim, mas dá pra você ter uma noção aqui, ó. De como isso aqui ficou no prumo. Ó, ó. Olha lá o nível lá. No detalhe. Tá? No detalhe o nível. E aqui, ó. Vou subir ali, ó. Onde foi marcado ali, ó. Vai ficar dando pra enxergar muito bem a bolinha aqui. Mas ele vai ficar certinho aqui no meio, tá? Esse varão ali é um pouquinho tordo, então... Então ficou, tá vendo? Mais ou menos no alinhamento. Pra eu cortar aqui o... Pra eu cortar aqui a parede pra colocar o conduíte, eu usei essa régua aqui. E mais ou menos, por quê? Porque amanhã eu quero fazer uma furação na parede pra prender alguma coisa aqui. Aqui vai ser uma cozinha. Eu já sei mais ou menos onde tá o conduíte. Eu tiro foto também, guardo no Google Drive lá, enfim. Pra te ajudar a não furar em cima. Tá estragando o seu trabalho aí, o seu fio que tá lá dentro. Entendeu? Tem uma dica assim... Cara, maravilhosa. Você que tá aprendendo a mexer com essas coisas aí, querem fazer. Você é capaz sim. Você tá aí depressivo, tá meio chateado. É alguma coisa pra fazer. Uma coisa nova. Uma coisa que não é o do seu trabalho. Tô aqui no final de semana aqui pra fazer isso daqui. E durante a semana eu vou trabalhar com um técnico eletrônico, carregar de produção onde eu trabalho. Eu mostro aqui uma terapia pra mim. Isso aqui me ajudou a sair da depressão. Beleza, pessoal? Tá aí fica mais essa dica no canal aí. No detalhe, hein? Se inscreve aí, deixa o like aí e compartilha com seus amigos aí. Beleza? Um abraço.